Ali com o Luiz Gustavo, bola tocada para o Breno Augusto, vai bater! Gol! Bola levantada, quem sobe de cabeça, a bola vai entrando! Gol! Eu acho que é o Pedro Cunha, fez o toque, vai bater o Denner, batida direta, Damurone! Falhou, é gol! Gol! Vem o time do São Bernardo, Alisson, pela ponta direita, dominou, trouxe a cara, batida, golaço! Gol! Pela volta, bola pelo alto, Thiago Bispo, foi desarmado, bola na esquerda, tentou ficar no meio, sobrou o Denner, bateu para o gol! 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 O São Bento, rolou aqui atrás, para o Flavinho, vem levantamento para a área, olha o toque de cabeça! Gol! direita, levantamento do Kailan, para a área, toque do Beraba, gol! Já mexeu a cinco vezes, Gabriel Paris, bom, cortado, Cerqueira, bateu para o gol! 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 Puletou essa bola para o primeiro poste, chegou ali na escorregada, e o toque para o gol! Gol! Vamos ver o Balotelli de novo, bola na área, teve um desvio no primeiro poste, Sissierre, bate de primeira! Gol! Subiu a defesa para cortar, o rebote volta no pé do Maceió, meteu para o gol, goleço! Gol! Pé esquerdo na bola, autoriza o árbitro, o cruzamento vem por baixo, gol! Gol! Tocou de cabeça no meio, a bola volta com o Gui Salles, olha só o Gui Salles, está lá! Gol! Gosta do Cevedrino, olha só o chute, gol! Lá na área, olha só a proteção, caiu lá, olha só o tapar na bola, que golaço do Atlético com o volte azul! Gol! Que beleza de bola para o Douglas, dominou a perna esquerda, rolou para o meio, quem chega? Gol! Seguiu fazer o passe para o Hermes, está no mano a mano, linda a finta, trouxe por dentro, pegou de primeira partida, na segunda trave! Gol! Estava todo mundo dentro da área, do Mirassol, posição legal, dominou, invadiu, vai marcar, gol! E vem de novo, o Mirassol para o campo de ataque, olha a batida direta! Para o gol! Já havia sido feita uma substituição, é isso, né? Isso! Vem o voto por Anguense, com o Bala, na entrada da área, o chute! Bandeirei no rebote! Gol! A bola sobrou de novo para o Bala, olha os trancos e barrancos, vai chegando, vai chute! Olha o chute para o gol! Gol!